Vou deixar aqui alguns educativos para você melhorar o birimbolo ou a emborcada, não importa a sua idade, o seu nível, o seu objetivo. Se você aplicar, você vai evoluir. Vamos começar com esse movimento, pernas separadas, joelhos separados, braços relaxados, onde eu vou começar a entender esse movimento aqui. Vou soltando esse movimento. Esse educativo aqui também vai te ajudar muito. Agora você pode, de joelhos, apoiar a palma da mão e trabalhar um giro, mantendo o seu quadril no alto, por cima do ombro, onde eu giro e não deixo o meu quadril descer. Mantenho ele no alto. Volto. Você pode também girar, se quiser, com os braços por fora, ao invés de ir para dentro. Então, se você curtiu esses educativos, deixe o seu like, comenta aí, siga o nosso perfil, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com a galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.